Eu é que sei, eu é que sei, eu é que sei, eu é que sei, eu é que sei. O acordeão é um instrumento, pois tem uns botões para nós carregarmos assim e faz um som. Como é que é o som do acordeão? É, não é? Se da minha terra chama-se ambulância. Acho que o acordeão é uma guitarra, mas muito pequenina. É um cavaquinho. Um sovaquinho. Um sovaquinho. O que é que é um sovaquinho? É um cavaquinho que tocas no sovaco. É uma coisa gigante. É um acordeão, vocês sabem? Acho que é uma coisa que tem cordas por acordeão. Acordeão. Eu acho que é uma corda elétrica. É uma coisa que se abana para baixo, para um lado e para o outro, mas depois tem umas teclas nos lados que não percebo nada, que são muitas teclas e os homens têm que ser prós para tocar aquilo. Isso é um acordeão? Parece um acordeão humano. Fica o ré sustenido no acordeão. Eu, é tipo, piano flexível. Podemos fazer na igreja música. Seria a original, se calhar sim. Pode ser música romântica. O que é música romântica? É uma música que não usam tambor nem coisas fortes. A sanfona é o quê? É uma sanfona. É um saxofone. Já que é sanfona, por fó, acho que é saxofone. É uma cantora. Cantora, a sanfona. Sim. O que é a canção dela? O que é a canção dela? Se trata sanfona, é essa música? Não, mas eu não conheço. Eu nunca vi uma. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei.